Onde eu nasci, a minha mãe não tinha leite Fui criado no mundo de silva e jitado Banei para que eu sei tudo o que tinha feito Desci assim desse jeito, fiquei mal acostumado Hoje sou homem, arranjei uma cabidinha E passo-me a mamar, dos peitinhos Eu gosto de mamar, dos feitos a cabidinha Eu gosto de mamar, dos feitos a cabidinha Vamos lá, agora que eu quero, o que é cabidinha Eu gosto de mamar, dos feitos a 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 cabidinha E arroiala a tocar e tu pode cantar Aperta, aperta, a colher Não se apertava-se a doge com Maria que foi Aperta, aperta, a colher Nesse corpo juntão, começa o nosso paixão Nesse vale dobrão, a nossa Vem essas partes Xê, 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 xê Xê, 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 xê Olá, Carinha! Como andamos, chicas? Xê, xê, xê Bailemos no ritmo de José 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 Xê, xê Xê, xê 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 Legenda Adriana Zanotto